Na aula passada, beleza? Bom, vamos lá. Então, boa tarde mais uma vez. Eu queria aqui sistematizar o que a gente viu na aula passada. O que a gente trabalhou na aula passada? Vamos lá, fazer um resumozinho aqui. A gente falou de escala termométrica, tá? A escala termométrica, ela trabalha basicamente... Qual é a página? Página 256. Página 256. Então, vamos lá. A aula passada, a gente trabalhou basicamente as escalas termométricas, estudo da termologia. Termologia, a parte da física que estuda a temperatura. A temperatura, tá? E a temperatura, basicamente, ela é medida por três escalas termométricas, que é a escala termométrica grau Celsius, adotada aqui no Brasil, a grau Fahrenheit, adotada nos Estados Unidos, e a Kelvin, adotada na Inglaterra. São essas três escalas que são trabalhadas basicamente, tá? Vimos os fatores de conversão, o ponto de fusão e o ponto de ebulição de cada escala, né? Escala Celsius, o ponto de fusão é zero, o ponto de ebulição é 100, tá? Graus Fahrenheit, nós vimos que o ponto de fusão é 32, e o ponto de ebulição é 212, e nós vimos que, na Kelvin, o ponto de fusão é 273,15, ou 273, e o ponto de ebulição é 373, variando também entre 100% e 100, tá? Então, foi isso que a gente trabalhou na aula passada, algumas conversões, a gente leu sobre os teóricos, lemos sobre o Celsius, lemos sobre o Fahrenheit, falamos um pouco sobre o Kelvin, relacionamos as três escalas, tá? E aí, hoje, na aula de hoje, nós vamos estudar a conversão de unidades ou conversão de uma escala para a outra, tá bom? E aí, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir que vocês peguem uma folha, tá? Eu vou criar aqui a minha lousa, né? Como sempre, a minha lousinha aqui, para a gente poder discutir e trabalhar a conversão de escalas, tá bom? Vou pegar aqui a minha lousa, para a gente poder fazer as conversões de unidades. Então, nós vamos estudar três escalas, tá? Escrever aqui, e aí vocês vão... Deixa eu ver onde é que eu boto isso aqui. Deixa eu ver. Só um minuto, viu? Professor, lembra que a gente viu o ano passado em álgebra? Vimos. Eu comentei isso, Stephanie. Só um minuto para a gente poder fazer a relação, tá? 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 Bom, vamos lá. É o seguinte, ó. O que eu tenho aqui é... É isso aqui, ó. Vou montar aqui para você, mostrar, ligar a lousa aqui, tá? Ligar aqui no meu celular. Vou ver se eu consigo, né? Porque aqui o... Aqui o sistema aqui está meio ruim, mas deixa eu... Eu acho que eu consigo aqui na... Vamos lá. Então, é o seguinte, ó. O que eu tenho? Eu tenho três escalas. Então, ó. Eu tenho três escalas. Termométricas. Então, eu tenho três escalas termométricas, que é... Kelvin. Celsius. Fahrenheit. Se eu escrever errado o Fahrenheit, me desculpem, tá? Então, eu tenho essas três escalas, tá? Que é padronizado assim, ó. Kelvin. Graus Celsius. Graus Fahrenheit. Certo? Bom. Agora a gente vai trabalhar com as fórmulas. Eu vou colocar aqui todas as fórmulas, tá? Vamos lá, então. Fórmulas. Primeira fórmula. É... TK é igual a TC mais 273. Ou seja, é a conversão de Kelvin para Celsius. Segunda fórmula. TC é igual a TK menos 273. Então, tá aí as duas fórmulas de conversão entre Kelvin e grau Celsius. Tá? Ok? Vamos para a segunda fórmula. Conversão de Fahrenheit para Celsius. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Essa daqui foi aquela, Stephanie, que a gente viu ano passado em álgebra. Certo? Foi essa fórmula que a gente usou em várias questões aí para resolver ano passado conversão de conversão de de unidades. De grau de Celsius para Fahrenheit e de Fahrenheit para Celsius. Tá? E nós temos a última que é a conversão de Fahrenheit para Kelvin. Então, vai ficar TF menos 32 sobre 9 é igual a TK menos 273 sobre 5. Então, a gente vai usar ou a primeira fórmula ou a segunda fórmula ou a terceira fórmula. Mas a gente usou, viu, Letícia? Usamos isso aí em várias questões de álgebra no ano passado. Tá bom? Então, gente, o que a gente vai fazer, então? Vamos trabalhar com as três fórmulas agora, tá? É... Eu vou... Eu vou resolver... Deixa eu ver... Quatro exemplos. Agora. Vou colocar os exemplos no chat e vou resolver, tá bom? Deixo, vai. Primeira fórmula. Quando terminar de bater o print, avisa. Pronto. Segunda fórmula. Pronto. 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 Terceira fórmula. Vai no final 273, viu? TF menos 32 sobre 9 é igual a TK menos 273 sobre 5. Ok. Então vamos a... A quatro exemplos. Vou resolver usando... Usando as quatro fórmulas que eu coloquei pra vocês. Vou colocar aí no chat e a gente começa a resolução. Vamos lá. Converta as seguintes temperaturas. Converta as seguintes temperaturas. Letra A. 25 graus Celsius em Kelvin. Letra B. Letra B. 380 Kelvin em graus Celsius. Letra C. 27 graus Celsius em graus Fahrenheit. de 77 graus 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 em graus Celsius. E letra E, E e última. Vou fazer só uma da letra E, tá? 77 graus Fahrenheit em Kelvin. Então, eu coloquei aí cinco exemplos, da letra A até a letra E. Para a gente resolver, tá? Vou resolver as cinco. E aí vocês, tirem as dúvidas de vocês, tá? Para não ficar com dúvida, usando as três fórmulas que eu mandei aí para vocês. Então, vou começar a resolução. Preparar aqui meu ambiente, né? Para começar aqui a minha resoluçãozinha. Vamos lá. Primeira questão. Letra A. Converta 25 graus Celsius em Kelvin. Bom, eu sei que quando é de Celsius para Kelvin, é uma dessas duas fórmulas aqui, ó. Da primeira. Uma das duas. Como ele já me deu a temperatura em graus Celsius, então eu vou jogar na primeira fórmula. Nessa aqui, ó. Na primeira. Então, como é que fica? Como ele quer em Kelvin, né? Então, vai ficar... Temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. A temperatura em Kelvin vai ser igual... Quanto é que vale a temperatura em Celsius? Foi dado lá na questão, ó. 25. Mais 273. Então, a temperatura em Kelvin vai ser igual... 273 mais 25. Vamos lá. 273 mais 25. Que dá quanto? 8, 9, 2. O Ítalo já até me deu a resposta aí. 298 Kelvin. Tem alguma dúvida? Alguém não me entendeu a letra A? A hora de falar é agora. Letra A resolvida. 298. Tudo ok, né? Passe, né, Letícia? Isso. Bom, então o que que acontece? Moleza. Só o uso da fórmula. Então, não tem mistério. Resolvida a questão. Vamos pra frente. Vamos agora pra letra B. Ok. Letra B. De acordo com o que eu coloquei no chat, a letra B é 380 Kelvin em... Grau Celsius. Professor, como saber se usar a primeira ou a segunda? Boa pergunta, Stephanie. Ó, se ele pedir pra você transformar de grau Celsius pra Kelvin, você usa a primeira. Agora, se ele pedir pra transformar de Kelvin pra Celsius, aí você usa a segunda. Tudo bem? Se ele pedir pra transformar pra Kelvin, tu usa a primeira. Se ele pedir pra transformar pra grau Celsius, tu usa a segunda. Entendeu? Então, olha só. Então, olha só. Na letra B, ele tá pedindo pra você transformar pra grau Celsius, né? Então, eu vou usar a segunda fórmula. Qual é a segunda? TC é igual a TK menos 273. Essa é a segunda fórmula. Essa é a segunda fórmula. Então, TC vai ser igual... Quanto é que vale o TK que ele deu lá em cima, ó? 380. Então, 380 menos 273. Há alguma dúvida até aí? Sim ou não? Não, né? Então, vamos fazer. 380 menos 273. 10 tira 3, dá 7. Aqui, né? 8 com 8 dá 0. E 3 tira 2, dá 1. Resposta? 107. Então, a temperatura em grau Celsius. Isso, Lisa. Muito bem. Obrigado. 107 grau Celsius. Essa é a resposta da letra B. Ficou alguma dúvida? Como é que podia usar a primeira? Podia, Ítalo, também. Você só teria que fazer jogo de sinal. Tá? Sem problema nenhum. Poderia usar a primeira, mas só fazia jogo de sinal. Tá bom? Tranquilo? Pronto. Valeu, Stephanie. Show de bola, então. Não tem dúvida, vamos pra frente. Vamos pra letra C. Então, foi resolvida a A e a B, tá? Moleza, só somar. Outra, só subtrair. E agora a gente vai fazer a letra C. Deixa eu só pegar... Vou só pegar aqui outra folha, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Então, vamos lá. Voltei, rapidinho, pra não perder tempo. Letra C. O que é que diz a letra C, hein? A letra C diz que... Transforme 27 graus Celsius em graus Fahrenheit. Bom, aí nós vamos ter que usar... Vou pegar aqui a minha folhazinha lá, ó. A segunda fórmula. Por quê? Porque é graus Celsius com graus Fahrenheit. Então, a segunda fórmula. Qual vai ser a fórmula? TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Então, vamos fazer. Vou botar a minha folha aqui e vou à resolução. Vamos lá. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Beleza? Olha aí, ó. Eu tenho duas letras. O C e o F. Aí você tem que ter cuidado na hora de substituir. Porque você tem que ver qual é o comando. Olha só. Ele deu 27C. Então, eu vou botar esse 27 no lugar do C. Tá bom? Então, vai ficar 27 sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Aí eu vou multiplicar o produto dos extremos. Ó. 5 vezes TF. 5TF. 5TF. Menos 5 vezes 32. 32 vezes 5. 5 vezes 2 dá 10. Vai 1. 5 vezes 3, 15. Com 1, 16. 160. 160. 60 igual. Então, ó. Essa, essa, esse cruz credo aqui já foi todo resolvido, ó. 5 vezes TF. 5 TF. 5 vezes menos 32, menos 160. Agora eu vou fazer 27 vezes 9. Tá? 27 vezes 9. Segundo meu amigo Ítalo, 243. Eu vou confiar, eu vou confiar, não confiando. Vou fazer o cálculo, tá? Mas eu acredito que ele acertou. Porque o Ítalo aí é cruel, né? Mas não. Tem que respeitar. 9 vezes 7, 63. Vai 6. 9 vezes 2, 18. 18, né? 18 com 6. 24. 243. Meu amigo Ítalo estava correto, realmente. Então, como é que ficou? 5TF. Menos 160. Igual a 243. Alguma pergunta até aí? Sim ou não? Não. Levanta um pouco o celular para tirar o print, tá? É só tirar essa folha daqui, Isabel, para não atrapalhar. E aí, agora? Eu ainda não terminei não, viu? Estou finalizando a questão ainda. Bom, agora, só a matemática. Cálculo matemática agora. Letra de um lado, número do outro. Vai ficar 5TF igual o 243, né? O 160 aqui, ó, que está negativo, passa para o outro lado positivo. Aí vai ficar 5TF igual... Quanto é que dá 243 mais 160? 243 mais 160 dá quanto? Dá 403. Deixa eu só conferir. 160 mais 243. 3, 10, vai 1... É, 403. Então, a temperatura em Fahrenheit vai ser igual a 403. O 5, gente, está multiplicando, vai passar dividindo. Ou seja, 403 dividido por 5. 403 dividido por 5. Quanto é que dá? 403 dividido por 5. 403 dividido por 5. Dá 8, né? 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. Abaixo 3. Aí você vai botar um zero aqui, um zero aqui e uma vírgula, né? Aí aqui dá um 6, ó. C vezes 5, 30. Para 30, nada. Então, a temperatura em Fahrenheit deu quanto? 80,6 graus Fahrenheit. A resposta da letra C, 80,6 graus Fahrenheit. Ok? Alguma pergunta? Tranquilo? É, essa é um pouco mais difícil por conta da fórmula que é grande, né? Mas é tranquilo, é só substituir na fórmula. Não é mistério, não. Certo? Vamos agora para a letra D. Letra D. Só ajeitando aqui. Letra D. Bem devagarzinho, na letra D. Deixa eu só botar aqui no site para o MPHD, no chat. 77 graus Fahrenheit em grau Celsius. Mesma fórmula, Ítalo. Mesma. Vamos lá. Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Bom. Ó, agora cuidado. Onde é que você vai substituir o 77? É no seu ou é no F? No seu ou no F? No F. Muito bem, Ítalo. Então, vai ficar Tc sobre 5 é igual a 77 menos 32 sobre 9. Ok? Vamos ajeitar. Tc sobre 5 é igual... Quanto é que dá 77 menos 32? 7 menos 2 dá 5. 7 menos 3 dá 4. 45. Então, aqui fica 45 sobre 9. Aí, ó. O que você vai fazer? Vou fazer até de uma cor diferenciada aqui para você enxergar. Produto dos extremos, ó. Produto dos extremos. Vai ficar Tc vezes 9. 45 vezes 5. Tc vezes 9 é igual... Quanto é que dá 45 vezes 5? Bora fazer. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4, 20. Com 2, 22. 225. Então, 45 vezes 5 deu 225. Finalizando a questão, como é que fica? Vai ficar Tc é igual 225 dividido por 9. Isso, Ítalo. 225 dividido por 9. Vamos fazer? 225 dividido por 9. Vamos fazer. Vamos lá. 9 vezes 2, 18. 18 para 22, 4. Abaixa o 5. Aí, qual número multiplicado por 9 que dá 45? 5. 9 vezes 5, 45. Para 45, nada. Resposta. Temperatura em grau Celsius é igual a 25 grau Celsius. Essa é a resposta da letra D. Ok. Tranquilo. Suave. Facinho. Bom demais. Essa parte da física aqui é a que eu mais gosto. Chega o tempo, passa rápido. 4 e 25 já. Rapidinho. Chega, passa rápido, meu irmão. É bom demais. É bom demais. Beleza. Agora, falta a letra E. Para a gente finalizar essa parte aqui da explicação. Tá bom? Vou virar aqui e pegar outra folha, né? Que eu já gastei, ó. Gastei os dois lados, ó. De cálculo. Ai, Maria. Cálculo demais, professor. Pois é, né? Mas é fácil. É o cálculo que é fácil, tá? Gente, ó. A gente, nós professores, a gente ficou autorizado de fazer atividades referente à pontuação, tá? Então, o que eu vou me propor com vocês? A gente ainda tem aula amanhã, mas eu estarei enviando para vocês uma atividade avaliativa, tá? Vou explicar melhor ela, antes de a gente resolver a última. A gente está com tempo, bacana, dá para a gente explicar. Bom, então, antes de terminar a aula de hoje, o que eu vou fazer? Eu estou montando aqui uma atividade para vocês, que eu vou enviar na plataforma do Google Forms, tá? Como é que funciona? Funciona... A plataforma, ela funciona igual você entra para assistir à aula. Tudo bem? Então, o que que acontece? Eu vou mandar o link no grupo da sala. Vocês vão responder as questões e me enviar, como se estivesse fazendo uma prova. De marcar e tudo, entendeu? Laura, eu vou enviar o link, ou hoje ou amanhã, não sei ainda. Eu estou montando as questões aqui, tá? São cinco questões só, com atividade avaliativa, valendo ponto, sobre os conteúdos que a gente enviou, tanto de química, quanto de física, tá bom? Eu vou disponibilizar o link no grupo das salas. E a gente vai trabalhando conforme a música, né? Como a gente já viu, praticamente, dois capítulos em cada uma das disciplinas, então eu vou passar conteúdos referentes aos dois capítulos, tá bom? Beleza? Eu informo melhor depois do grupo. Então vamos para a última. Letra E, para finalizar a nossa aula de hoje, com gosto de gás. Aula maravilhosa. Até eu aqui estou gostando da aula, que tem muito cálculo, é bom demais, porque não tem muito cálculo. Vamos para a letra E. É não, Ítalo? Chega, passa ligeiro. Eu estou entendendo, é bom demais. Oba, Stephanie, que bom, ó. Chega de mão nosso. Bom demais, meu irmão. Bom, a letra E, deixa eu só pegar no chat aqui qual é o valor. Ou não tem letra E? Fala. Tem. A letra E é 77 graus Fahrenheit em Kelvin. Então, gente, a letra E é a última fórmula. A terceira fórmula que eu mandei para vocês e vocês printaram. Vou colocar ela aqui agora, tá? A última fórmula. Vamos lá. Vai ficar PK menos 273 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Gente, não importa o lado, tá? Importa é a fórmula. O TF pode estar do outro lado ou desse, tanto faz. Dá a mesma coisa. Vamos lá. Olha, eu vou substituir esse 77F aonde? no K ou no F? O que vocês acham? Isso, Stephanie, no F. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos substituindo. PK menos 273 sobre 5 é igual... O valor do F, 77 menos 32 sobre 9. Aí fica... TK menos 273 sobre 5 é igual a 77 menos 32, que a gente já viu que é 45, sobre 9. E aí, o que a gente vai fazer agora? Produto dos extremos. Produto dos extremos. Vai ficar 9 vezes TK, 9 TK, menos... 9 vezes 273. Bora fazer aqui? 273 vezes 9. 9 vezes 3 dá 27, vai 2. 9 vezes 7, 63. Com 2, 65, vai 6. 9 vezes 2, 18. 18 mais 6, 24. Então, 2.457. 2.457. Igual. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. 45 vezes 5. Tá? Dá quanto? A gente já fez. 45 vezes 5 dá 225. Pronto. Então, tem uma equação do primeiro grau aí, tá? 9 TK menos 2.457 igual a 225. Só lembrando o que eu fiz, ó. 9 vezes TK, 9 TK. 9 vezes 273, 2.457. 45 vezes 5, 225. Ok? Então, vamos lá. Finalizando, vai ficar 9 TK é igual a 225. O 2.457 está negativo. Passa para o outro lado, positivo. Quanto é que dá 2.457 mais 225? Tem que fazer, né? Olha lá. 2.457 mais 225. 7 com 5 dá 12, vai 1. 5 mais 2 dá 7, com mais 1, 8. 4 mais 2 dá 6. 2 mais 0 dá 2. 2.682. Isso, Ítalo. Obrigado. Então, a temperatura em Kelvin vai ser igual... Temperatura em Kelvin vai ser igual... 2.682 dividido por 9. Porque o 9 está multiplicando, ele passa dividindo, tá? Quanto é que dá isso aí, hein? Bora fazer? 2.682 dividido por 9. Dividido por 9. Bora lá? 9 vezes 3... Não, 9 vezes 3 passa. Tem que ser 9 vezes 2. 9 vezes 2, 18. Dá 18, né? 26 menos 18 dá 8. Aí abaixa o 8. Aí bota o 9 aqui. 9 vezes 9, 81. 88 menos 81 dá 7. Abaixa o 2. Aí dá 8, né? 9 vezes 8, 72. Para 72, nada. Então, a resposta vai ser... 298 Kelvin. 298 Kelvin. Ou seja, 2.682 dividido por 9 deu 298 Kelvin. Tá certo? Gente, alguma pergunta? Sim ou não? Então, queria agradecer a participação de vocês. Vai já chover mesmo, o tempo está andando uma fechadazinha quente que só, né? Obrigado, tá? Mais uma vez. Espero que a aula de hoje tenha sido boa. Para mim foi perfeita. Vou só agora tomar um banho. E agradecer a vocês aí. Valeu, viu? Obrigado. Show. Até a próxima. Adios. Até amanhã. Valeu. E aí E aí Obrigado.